Vamos cair nesse arrasta-pé menino Arrebenta Dudu Cantando comigo galera Exposti o meu coração Feito com... Legal! Amassa! Lindo! Pelas duas costas no ar Vim estrela no salão Lua cheio de balão E os olhinhos de fogueira Me queimando de paixão Chão batido de chuvinha Como é que é? Duas perninhas Duas perninhas brossas Lindo! Roça de milho Roça meu filho Roça assim o quê? Roça mulata Roça batata Roça assim teu corpo em mim Roça do milho Roça meu filho Roça assim teu corpo em mim Quero ouvir! Roça mulata Roça batata Roça neguinha Roça dos meninos de fogueira Roça dançam Roça dalçam Roça ofisão Roça dançam Se Deus nos ajudar, vou ser o pai da sua filha Menina, você é a oitava maravilha Se Deus nos ajudar, vou ser o pai da sua filha Essa menina tá assim, vou... Vou assim! Tá, 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 só o filé Essa menina tá, essa galera é Essa galera tá, 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 só o filé Contigo, Bé! E dê a sua mão Sua mão, meu amor? Vamos pra fogueira E nessa brincadeira acender a chama da nossa paixão Vai ser alegria Até amanhecer o dia Chuvinha e balão, ganha seu coração É tudo que eu queria Tá, quem afasta o tronco da bananeira Tratei você, eu pulei tanta fogueira Passei a d'água, eu gostei da brincadeira Meu amor, meu amor Taquei a faca no tronco da bananeira Pra ter você, eu pulei tanta fogueira Passei a d'água, eu gostei da brincadeira Santo Antônio me ajudou Me dê a sua mão Vamos pra fogueira Vamos! E nessa brincadeira acender a chama da nossa paixão Vai ser alegria Vai ser alegria Até amanhecer o dia Chuvinha e balão, ganha seu coração É tudo que eu queria Taquei a faca no tronco da bananeira Pra ter vocês Passei a d'água, eu gostei da brincadeira Meu amor, meu amor Taquei a faca no tronco da bananeira Pra ter você, eu pulei tanta fogueira Passei a d'água, eu gostei da brincadeira Meu amor, meus amores Taquei a faca no tronco da bananeira Pra ter vocês, eu pulei tanta fogueira Passei a d'água, eu gostei da brincadeira Santo Antônio me ajudou Minha